Olá, estudantes do quarto ano, hoje estudaremos Geografia, é a nossa última atividade da semana quatro, das atividades que a professora Michele trabalha com vocês, né? Nós já trabalhamos língua portuguesa, matemática, ciências, história, e agora trabalharemos com Geografia. Combinado? Então, vamos lá. Esse aqui é o projeto integrado da semana quatro. Então, a gente já viu, como já falei para vocês, língua portuguesa, já tem uma videoaula, matemática, tem uma videoaula, explicando para vocês direitinho. Quem quiser pode acessar esse vídeo aqui, que eu explico um pouco do sistema de numeração decimal, tá? Como nós temos também a atividade de história, que foi feita uma videoaula. Temos também geografia, que nós estamos fazendo hoje, né? E ciências que já foi feito, os movimentos da lua, certo? Então, vamos lá. Disciplina Geografia. Atividade 1. Construindo mapas. Então, eu escrevi uma mensagem aqui para vocês. Olá, estudante! Hoje vamos relembrar alguns conteúdos já estudados em anos anteriores e vamos também ampliar os nossos conhecimentos a respeito de diferentes formas de representação gráfica e espacial, do desenho livre ao mapa. E você, gosta de desenhar? Eu gosto! Materiais necessários. Livro didático, lápis grafite e borracha. Se o seu livro didático, ele já foi utilizado por uma outra criança no ano passado, né? Se você está reutilizando o seu livro didático, você precisa apagar as páginas que já foram respondidas. Vamos desenvolver as nossas atividades? Então, para isso, acompanhe as orientações a seguir. Páginas 8 e 9. O que é que é para fazer nas páginas 8 e 9? Escrever a data e fazer a leitura do título, das questões, da legenda e das imagens. Sabia que quando a gente observa as imagens, olha, compreende o que elas trazem de informação, a gente também está fazendo uma leitura de imagem? E, então, na página 8 e 9, a gente também vai responder oralmente as questões. Então, vamos lá! Vamos fazer tudo isso nas páginas 8 e 9. Vou abrir aqui o meu livro de geografia do quarto ano. A capa é igual a de vocês. Eu ia falar a capa, é um pouquinho diferente, mas não é igual. Esse livro aqui que a Prof tem é o livro do professor, tá? Então, ele vai ter algumas coisas um pouquinho diferentes e, enfim, não tem problema nenhum. Já cheguei aqui na parte de apresentação do livro. Nós vamos começar a usar esse livro aqui. Então, eu recomendo que vocês observem bem a capa, que vocês observem, que vocês leiam a página 3, que traz essa mensagem. Isso é importante, tá, gente? que vocês observem como o livro funciona, que ele vai ter a coleção de palavras, desafio, pesquise, saiba mais, assim eu também aprendo, glossário, tá? E aí, aqui está explicando o que é cada uma dessas partes. E o livro é formado por unidades e é formado por algumas partes que cada capítulo tem. E lá no final também tem o projeto. Projeto 1, 2 e 3. Aqui nas páginas 6 e 7, nós temos o sumário. Então, vocês podem perceber que nós temos a unidade 1 com o capítulo 1 e capítulo 2 e depois traz o que estudamos, que é uma revisão. Nós temos a unidade 2 com o capítulo 3 e 4. Nós também temos, e daí sempre no final, né, da unidade tem a revisão. Também temos a unidade 3 com os capítulos 5 e 6, unidade 4 com os capítulos 7 e 8. E depois tem o projeto 1 e 2, o glossário e a bibliografia. Vamos lá. Então, aqui nós podemos observar a abertura da unidade 1. Para mim aqui não vai aparecer uma página do lado da outra, como é no livro, né? No livro a gente consegue ver uma página ao lado da outra. Então, o que nós vamos ter que fazer? Colocar a data. Já colocaram. Que dia é hoje? Se você está fazendo junto comigo, você vai colocar a data de hoje, que é 5 de março. Olha só, aqui no meu livro, a gente tem essa parte lateral aqui. E tem aqui embaixo quais são os objetos de conhecimento que a gente trabalha e as habilidades. Essa parte aqui não tem para vocês, tá? É só essa parte aqui, ó. Todo o restante aqui é a professora que precisa fazer a leitura, tá certo? Muito bem. Vamos fazer a leitura do mapa. O que é que a gente... Do mapa não, da imagem. Desculpa. O que é que a gente está vendo aqui nessa imagem? A gente está vendo lá embaixo uma cidade, né? Aqui bem no centro dessa cidade tem bastante prédios. Olha, as ruas são mais largas. E depois nós temos casas, né? Áreas urbanizadas... Áreas com vegetação, árvores, né? Arborizadas. E nós temos também uma vila. Lá mais adiante a gente consegue ver. Na outra página, nós conseguimos ver também que tem um rio que passa aqui, ó. Ele vem desde aqui de trás, passa aqui perto da cidade. Tem também plantação. Então, aqui provavelmente a área rural da cidade, né? Essa parte mais verdinha aqui, a área rural desse município. A gente costuma falar cidade de Toledo, mas a gente sabe que tem a parte da cidade, que é a parte urbana, e nós temos a área rural do município, que é a parte das fazendas, dos sítios onde se cria animais, tem plantação, tá certo? Vejam que mesmo na cidade, a gente tem lugares que são diferentes, né? Locais com mais prédios, e locais com mais casas, locais com mais comércio, locais com as ruas mais largas, que é para a passagem de um maior fluxo de veículos, certo? Muito bem também. Vamos seguir a... Ah, aqui, diz assim lá no nosso projeto integrado. Escrever a data e fazer a leitura do título. No mundo dos mapas, das questões. Vamos ler a primeira questão. Se você também estivesse em um balão, sobrevoando o lugar onde vive, o que você veria lá do alto? Então, se a gente estivesse sobrevoando de balão, o que será que a gente veria? Se alguém de vocês já passeou de balão, nunca passeiei, vocês teriam coragem? Eu ficaria com medo. Não sei se eu teria coragem. Ai, mas ia ser tão legal, né, gente? Passear de balão. Eu acho que eu ia dar um jeito na coragem, ia fazer a coragem aparecer. Como você faria para desenhar tudo o que você viu? Se você viajasse num balão, como que você faria para desenhar tudo o que você viu? Fala aí para o adulto que está perto de você. Você usaria um papel bem grande para desenhar tudo do mesmo tamanho? Você usaria um papel menor, mas você faria bem pequenininho o que você viu? Você ia lembrar de tudo? Você ia querer desenhar principalmente as coisas que você mais gostou? Como que seria, hein? Muito bem. Já respondemos as questões que tem na página 9. A imagem aqui, ela não apresenta legenda. Então, a gente aqui não sabe quem fez essa ilustração. E a imagem, a gente acabou de ir falando, né? Tudo que a gente já viu. Agora, página 10. Na página 10, também vamos escrever a data. Tá? Também vamos escrever a data. Eu vou aumentar aqui para ficar melhor para vocês verem. Combinado? Esse aqui é um pouquinho mais difícil da prof. conseguir trabalhar com esse programa, tá? Mas a gente consegue. Vamos lá. Então, aqui. Capítulo 1, Construindo Mapas. Para iniciar. Leia os versos a seguir e observe a imagem. Geografia. Geografia é onde o rio está. Onde o município está. É para onde vem o sol. É para onde vai o sol. E este rio vai para onde vai? Geografia é a divisão das águas. É igarapé, igapó, lago, açude, mar. É a medição da terra, a demarcação. É fotografia, desenho, cor. É um mapa. Então, esse texto, ele é um pedacinho, ó. Porque aqui ele continua. Eles só não colocaram no nosso livro, né? Porque o que interessava era essa parte aqui. É... da Márcia Spier e do Renato Gavazzi, eles que são organizadores do livro chamado Geografia Indígena, que foi feito lá no Rio Branco, na Comissão Pró-Índio, e quem publicou foi o Setor de Educação, em 1992. Isso está na página 1 e 2. Então, vejam aqui. A definição das palavras destacadas está no glossário, página 166. Então, quando a gente tiver uma dúvida com uma palavra, e ela estiver pintadinha como elas estão, essas duas palavras aqui, a gente pode ir lá no final do livro, na página 166, para a gente pesquisar o que essas palavras significam. Aqui está carregando para mim a página 166. Eu já vou lendo aqui no meu livro que está na minha mesa. Consigo ver direitinho aqui. E diz assim, Igarapé, página 10, que é a página aqui que a gente está estudando, certo? Rio de pequena extensão, que cruza a floresta e geralmente é navegado por pequenas canoas, sobretudo na época das cheias. Então, quando chove muito e o rio, ele sobe, né? Então, ele é navegado por pequenas canoas. Então, olha só, Igarapé, está aqui na parte do I. Então, a gente segue na ordem alfabética, a gente vê Igarapé, página 10, tá? Rio pequeno, rio de pequena extensão, que passa pela floresta, certo? Igarapó. O que é um Igarapó? É um córrego, é um rio na região amazônica. Pode ainda ser parte da floresta amazônica inundada pelo rio. Então, às vezes chove muito e aquele rio que era pequeno, ele acaba alagando, né? E aí a gente chama de Igarapó. Ou então é um rio lá da região amazônica, Igarapó. Vamos voltar lá para o nosso livro, na página 10. Agora tem que terminar de carregar aqui no meu computador a página que a gente vai usar. E enquanto isso, lá na página 10, vocês podem escrever a data, tá? A gente vai fazer a leitura e observar as imagens. Então, lá na página 10. E então, geografia, né? Que é tudo isso que a gente já comentou, que é rio, é da onde vem o sol, para onde o sol vai, esse movimento aparente do sol, é a medição de terra, é uma fotografia, um desenho, um mapa, certo? As pessoas que transformam as coisas, os produtos, é a economia. Geografia é o que a gente entende de mundo. Geografia é o mundo que pode ser dos animais, das pessoas, não importa que local do mundo elas vivam, né? Então, geografia é o estudo do espaço, de como o homem usa o espaço do planeta Terra. Então, como que o ser humano está utilizando esse espaço, como é esse espaço, tudo isso tem a ver com a geografia e também como o ser humano representa esse espaço. Então, se eu quero dizer para alguém como é algum lugar, o que eu uso para dizer como é esse lugar? Eu uso um desenho, eu falo, eu uso uma fotografia, eu uso um mapa, certo? Eu uso uma representação, tudo isso é geografia. E eu convido vocês a estudarem geografia nesse quarto ano e descobrirem lugares muito legais no mundo e jeitos de viver e de se relacionar com as coisas de um jeito que a gente pode aprender a viver melhor, tá bom? E esse desenho aqui que vocês estão vendo no livro é o desenho de Paulo Cian Caxinauá. Ele é indígena e ele fez uma representação. Olha lá, ele mostrou o sol nascente, o sol poente, então, ter essa noção de que para onde vai o sol aparente, né? Porque, na verdade, o sol não vai para lugar nenhum. É o planeta Terra que está girando. Mas parece que é o sol que está passando pelo planeta Terra. E aqui ele também está representando um igarapé, está mostrando aqui um rio. Então, a gente já consegue ver que esse rio aqui, ele tem mais água, né? Ele tem mais uma extensão maior do que um igarapé. Um igarapé é um rio pequeno. A gente consegue ver também, ó, que aqui tem um tanque de peixe. Pode ser que os peixes, eles vivem em uma lagoa, num lago, né? No próprio rio, mas num lugar que seja melhor para eles se reproduzirem, por exemplo, né? Então, aqui está representado. E também, aqui a gente vê esses sinais que foram feitos aqui, que provavelmente deve ser a Terra. O que será que vocês compreendem que são esses sinais aqui que estão aparecendo nesse desenho, nessa representação do Paulo Cian Caxinauá? O que será? Será que é uma plantação? Será que são plantas nativas? O que será que é? Bom, eu não tenho como descobrir. A gente vai ficar na nossa imaginação mesmo para saber o que foi representado, né? A gente não tem como saber. Mas, a gente pode observar que essa pessoa, né? O Paulo Cian Caxinauá, prof, não sabe se é uma criança ou um adulto, como ele foi caprichoso, né? Em querer mostrar como é esse rio. como é esse lugar, como é o igarapé, como que o sol, né? Ele, onde ele nasce, onde ele se põe. Então, tá. Vamos para a atividade 1, aqui na página 10. No poema, indígenas Caxinauá dizem o que é geografia para eles. E para você, o que é geografia? O que ela estuda? Então, aqui no poema, está dizendo o que é geografia. E você, o que é que você compreendeu do que é geografia? O que você compreendeu que a geografia estuda? Geografia também é uma ciência. Também tem vários cientistas que fazem o estudo da geografia para compreender melhor o espaço do planeta Terra e como as pessoas vivem nesse espaço. como você entendeu? Conversa com o adulto que está com você. Explica direitinho para ele como que você compreendeu o que é geografia e o que a geografia estuda. Dá um pause no vídeo para você poder conversar, tá bom? Muito bem. Você já conversou? Então, vamos dar continuidade. Dois. Podemos dizer que a geografia é também descobrir e aprender o que tem um mapa? Por quê? Então, será que geografia também é descobrir e aprender o que tem um mapa? Por quê será? Converse com o adulto que está aí com você. Então, aqui está perguntando sobre o mapa, né? Então, o mapa, estudar o mapa, saber o que está no mapa, entender o mapa, também é compreender geografia, porque o mapa, ele é uma representação de algum lugar que existe. E esse mapa, ele está identificando o que existe nesse lugar. Então, para a gente compreender o mapa, a gente tem que entender um pouquinho do que é geografia. Quanto mais a gente estuda os mapas, os lugares, mais a gente compreende a geografia do nosso planeta Terra. já colocou a data nessa página, já fez a leitura, observou as imagens, respondeu oralmente as questões 1 e 2, aí com o adulto que está com você. Então, vamos seguir adiante. Página 11. Também vamos escrever a data. Escrevam a data aqui em cima, na página do livro. Escreva a data, faça a leitura e observe as imagens. A questão, no final da página, deve ser respondida oralmente, tá? Então, vamos estudar juntos. imagens e mapas. Podemos representar um objeto ou uma paisagem de diferentes formas, dependendo do ponto de vista do qual os observamos. Compare os desenhos abaixo. Então, aqui o menino está de frente para um ônibus e está tirando uma fotografia. Gente, não vão ficar na frente de um ônibus, tá? Esse aqui é um ônibus de brinquedo e vocês podem ver que ele está em cima de uma mesa, tá? Não vão ser atropelados por um ônibus. Vejam como ele tirou a foto. Aqui, ó, de frente para o ônibus. Olha como que a foto ficou. Assim. De frente. Então, o que a gente percebe quando a foto é de frente? A gente vai ver tudo que está na parte da frente. No caso do ônibus, a gente consegue ver os pneus, as lanternas, a placa. A gente consegue ver aqui, como que é o nome disso aqui? O espelho. A gente consegue ver o motorista, certo? Agora, a criança está tirando uma foto de uma visão oblíqua. Então, o que é a visão oblíqua? Ele está tirando um pouco da parte de cima e um pouco da parte da frente ou de lado, dependendo do caso. Então, a visão oblíqua, vejam, vai pegar um pouco da parte de cima e um pouco da frente. Olha como ficou a foto que foi tirada dessa criança. bem como a profe falou. Parte de cima do ônibus, um pouco da parte da frente do ônibus. Se a gente olhasse só para essa foto, ia parecer que o pneu está murchinho. Não ia parecer? Porque olha como a gente vê pouquinho do pneu. Mas como a gente já viu o pneu aqui, a gente sabe que ele não está murchinho. É por causa da visão oblíqua. Não é? Agora, vamos ver a visão vertical. Vertical é quando está exatamente em cima do objeto ou em cima da cidade. Aí, você olha para baixo. E aí, gente, se a gente não soubesse que é um ônibus, de olhar só assim, a gente não teria como saber. Não é verdade? Por que é um ônibus? Porque, olha, a gente só está vendo. um retângulo amarelo e parece duas anteninhas aqui, não é? Mas é por causa da visão vertical. Então, a gente está vendo aqui a visão vertical e compreendendo como que... o que a gente pode ver de cada uma dessas visões. tá bom? Então, vamos lá. Agora, atividade. Em duplas, comparem os desenhos dos ônibus representados acima. Que diferença vocês percebem? Então, agora, você vai olhar aí para o adulto que está do seu lado e você vai falar a diferença. Qual que é a diferença que você percebe entre os desenhos? entre... Desculpa, as fotos, as imagens, tá? Vamos lá? Conversando. Vamos lá. Olha só. Eu acho que você conversou aí com o adulto que está com você. Veja se você conseguiu descobrir todas essas diferenças que eu vou falar. Então, a gente percebe na primeira fotografia que na visão de frente se consegue ver o motorista, a frente do ônibus, mas eu não sei se esse ônibus é muito comprido, se é pouco comprido, não é? A gente não consegue saber. No segundo desenho, é possível a gente perceber o comprimento do ônibus. Né? Então, a gente consegue ver isso. E também consegue ver um pouco da altura do ônibus, não consegue? A gente tem uma ideia da altura. No terceiro desenho, é possível perceber o comprimento do ônibus, mas a gente não consegue ver o motorista, a gente não consegue saber a altura desse ônibus, se ele é baixinho, se ele é altão, né? Então, dependendo do ponto de vista que a gente tem, a gente vai ver coisas diferentes do ônibus, não é? Muito bem, então. Vamos lá. Agora aqui. Página 12. Escreva a data. Opa, vou deixar mais para baixo para vocês não olharem as respostas. será que tem alguém de olho na resposta? Já. Opa, opa. Aí. Então, aqui. Colocando a data. Faça a leitura e observe as imagens. A questão no final da página, ah não, essa é a página 12. Escreva a data, faça a leitura, observe as imagens e leia a legenda de cada uma. As questões 1, 2 e 3 devem ser respondidas no livro didático. Ao concluir, fotografar e enviar para a professora. Então, vamos lá. Vamos estudar juntos. A representação de um lugar pode ser feita de várias formas. Então, lembra antes quando eu falei? Eu posso representar esse lugar de várias maneiras. Pode ser um mapa, um desenho, uma pintura, uma fotografia, tá? Uma imagem de satélite, um vídeo, né? Então, a representação de um lugar pode ser feita de várias formas. As representações abaixo são de partes do município de Recife, lá no estado de Pernambuco. Elas foram feitas por um desenhista, por um pintor e por um fotógrafo, respectivamente. Então, primeiro por um desenhista, por um pintor e por um fotógrafo. Vamos lá. A foto número 1 traz Olinda e Recife, mapa de João Teixeira ao Bernaz 1, de cerca do ano de 1626. Então, vejam como ele buscou representar aqui o município de Olinda, né? O município de Recife e Olinda, como ele colocou aqui, ó, rios, vegetação, moradia, né? Vejam aqui, ó. Vou até aproximar mais para ver se eu consigo ver o que ele desenhou aqui. Ah, ele desenhou aqui, ó, navios. Que legal, né, gente? Muito antigo. E era daquilo que ele conhecia, daquilo que ele imaginava, porque não existia fotografia nessa época. E também não existia aviões, não existia satélites que tiravam foto. então, era do jeito que a pessoa conseguia e conseguia representar, né? Agora aqui, aqui a foto 2. A foto 2 traz o registro de um pintor. Isso aqui é o Porto de Recife. Quem pintou foi Emil Balk, do século 19, e ele desenhou tempera sobre papel. 54 por 133 centímetros é o tamanho dessa tela. Então, vejam só como ele representou o local. Vejam que tem um mar. Aqui também é possível ver o mar, né, gente? E aqui, foto aérea do Recife, no estado de Pernambuco, 2015. Então, se a gente pegar o mapa do Brasil, a gente vai ver que esse local, ele fica aqui, ó, no mapa do Brasil. Nós vivemos aqui no Paraná. E o Recife, Pernambuco, fica nessa região. Gente, olha que lugar mais lindo. Nunca fui para o Recife, ó, que está apontando para o norte, tá, gente? Então, se a gente colocar, se a gente quiser saber certinho onde que fica, aqui a gente tem que posicionar na direção norte. Quando a gente voltar para a sala de aula, esse é um trabalho que é mais fácil da gente aprender na prática, né, sobre como posicionar o mapa de acordo com com os pontos cardeais, né? Então, a gente vai trabalhar com isso, tá bom? Em sala de aula. Muito bem. Vejam, então, como é o, esse local, né, essa cidade, uma parte, pelo menos, da cidade do município de Recife. Vamos lá? Agora, vamos para as atividades. Atividade 1. Qual representação está na visão de frente? Qual a representação que está na visão de frente? A visão de frente é a imagem 2. Então, vocês vão responder. É a imagem 2, que é esta daqui, ó, a pessoa, é como se ela estivesse de pé aqui, né, tirando uma foto, não parece? Ou pintando o que ela está vendo de frente para ela. Então, por isso que, de todas as fotos que a gente tem, todas as imagens que a gente tem, aqui está, na visão de frente, a imagem 2. Pronto? Atividade 2. Qual representação está na visão oblíqua? Qual representação está na visão oblíqua? No nosso livro, está dizendo que a imagem 3, que é esta imagem aqui, exatamente, é uma visão oblíqua, quer dizer, teve um drone, teve um helicóptero, né, em que alguém tirou a fotografia do alto, mas não olhando para baixo, bem para baixo, olhando na direção do horizonte. Então, a gente tem a visão oblíqua, mas, na minha opinião, a visão, o 1, também, está mais para a visão oblíqua, tá, gente? Então, nós temos a 1 e a 3. A prof, se fosse fazer essa pergunta, se fosse fazer essa questão, ia escrever a imagem 1 e 3. Se você também pensou assim, a professora daria certo, tá? Aqui no livro, está falando que é a imagem 3, mas eu, professora Michelle, consideraria a imagem 1 e 3, tá? Porque eu considero que aqui, ó, ele não se posicionou, mas ele desenhou imaginando, né? Essa visão oblíqua também, tudo bem? 3. Quais representações mostram a parte do município do Recife que está em uma ilha? Então, se a gente olhar aqui de novo, né? para fotografar as imagens, qual delas a gente vê a representação que está em uma ilha? Deu, pessoal? Bem, aqui nós temos com certeza número 1, a gente percebe aqui, ó, que tem um mar aqui, ó, né? Que a gente tem uma ilha. A visão 3, a gente também percebe muito bem a ilha. E aqui na visão 2, como eu não conheço o Recife, eu diria que aqui também aparenta ser a ilha. Não aparenta? Então, se vocês colocarem 1, 2 e 3, a prof também consideraria certo, tá? Porque a gente está fazendo a leitura a partir daquilo que a gente vê, né? Então, eu consideraria certo sim, tá? mas pelo livro a gente tem a informação de que é a imagem 1 e 3. Então, a 1 e a 3. Certo? Então, página 12, colocaram a data já na página 12. Agora, terminou essa página, não esqueçam que essa página é a página para fotografar e enviar para a prof, tá bom? Pronto, página 13. Página 13, colocamos a data, vamos lá? Nós vamos estudar sobre as representações diretas, indiretas e imaginárias, tá? Hoje, nós só vamos ver a representação direta. Na próxima semana, na próxima aula, a gente vai estudar a indireta e a imaginária, tá bom? Então, como eu falei para vocês, a gente pode fazer várias representações, foto, vídeo, desenho, pintura, o que mais? mas, nós vamos falar, mapa, né? Nós vamos falar hoje da representação direta, que é quando nós desenhamos o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos no espaço real. Então, por exemplo, eu vou fazer um desenho da prefeitura, então, eu vou lá na frente da prefeitura, olho e faço o desenho, vou fazer da escola, eu vou lá na frente da escola, vou olhar como é a escola e vou fazer a representação direta, quer dizer, eu vou olhar e vou desenhar, ou então, vou fazer uma representação da minha casa, então, eu vou lá na frente da minha casa, eu vou olhar como ela é e já vou desenhar, então, isso é uma representação direta, quando desenhamos o que vemos diante dos nossos olhos no espaço real, não adianta me mandar uma fotografia para daí eu desenhar, entendeu? Eu tenho que olhar, estar lá na frente e fazer o desenho. Muito bem, vamos ler, Lara mora no Recife, a capital do estado do Pernambuco, que fica no litoral, então, Pernambuco é uma cidade, é, Pernambuco é um estado que tem um litoral, a gente já vai ver um pouquinho mais de Pernambuco, tá? E a Lara mora no Recife, que é a cidade, é a capital de Pernambuco. Um dia, sua prima Carolina foi visitá-la e fez um desenho do lugar. De onde estava, a Carolina viu vários elementos da paisagem, como o Marco Zero e a antiga ponte giratória. vocês já foram para Recife? Conhecem aqui o Marco Zero e a antiga ponte giratória? Gente, eu nunca fui para lá, não conheço, estou curiosa, vamos conhecer? Então, vamos lá. O desenho de Carolina é uma forma de representação direta, observe-o. Então, aqui a gente vai ver o desenho da Carolina. Então, o que ela desenhou? Desenhou ponte, desenhou aqui, olha que desenho mais caprichoso, gente, amei! Que lindo, né? Desenho do trecho do Recife no estado de Pernambuco em 2017. Agora, vamos conferir como é esse lugar? Então, quem tiver computador ou quem tiver o celular com internet pode buscar o Google Maps. Vou escrever assim, Maps, tá? Aí, ele abre aqui, Google Maps. Então, eu vou abrir e vou colocar aqui. Pernambuco. Pernambuco. Então, olha só. Pernambuco. 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 é esse espaço que está aparecendo aqui pra nós marcadinho, ó, num tonzinho de verde um pouquinho mais claro, né? Todo esse espaço aqui. Vou aproximar. E aí, a gente vê que essa parte aqui, ó, do Recife, essa parte aqui, ó, de Pernambuco, ela fica encostada no oceano Atlântico. Então, as cidades que encostam aqui, elas são cidades litorâneas, elas são cidades do litoral, de praia, tá? Veja aqui também que nós podemos ver um rio, ó, passa por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, vem pra cá. Então, ele passa aqui no ladinho do estado de Pernambuco, né? Claro que, ó, a gente vê outros locais com rio, mas a gente vai vendo cada vez melhor quando aproxima, certo? Então, vamos lá. A gente vai conhecer um pouquinho de Pernambuco e Recife. Então, vejam aqui, ó, que aqui, gente, a gente já consegue ver um pouquinho do município, um pouquinho da cidade. Então, vamos mais perto ainda. Opa! Aproximando, 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 né? Então, a gente vê aqui várias ruas aparecendo. Outra coisa aqui que a prof quer mostrar, que algumas pessoas já foram e a prof não foi ainda. tem vontade de ir, mas eu ainda não fui. Porto de Galinhas, olha aqui onde que fica. Porto de Galinhas fica aqui, ó. Quem já foi para Porto de Galinhas fica aqui. E olha aqui onde que a gente está indo, para Recife, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que olha como que a prof diminuiu, né? Ó, para aparecer o Paraná, ó, aqui é Pernambuco, tá? Onde está vermelhinho. Olha Paraná, olha essa bandeirinha aqui. Essa bandeirinha é onde a gente está em Toledo, tá? Essa bandeirinha é onde a gente está. E olha como é longe até lá no Recife, que fica aqui bem no litoral. mas vamos lá, vamos aproximando Recife. Ó, lembram no mapa que a gente viu a ilha? É essa parte aqui, ó, que a gente viu. Lindo, né? Vamos ver aqui pelo satélite. Então, vejam só, aqui é onde a gente pôde ver, né? O a ilha, tá certo? Que está ali na fotografia 3 da página 12. Agora, moçada, nós vamos lá onde está escrito Praça Marco Zero. Querem conhecer? Eu quero. Nunca fui, quero ir. Então, olha lá como é a Praça do Marco Zero. A gente caiu e olha lá a Praça do Marco Zero. olha as ruas. Legal, né? É essa praça aqui. Lembra que no desenho a criança fez a estátua? Vamos lá ver. Ah não, ela não desenhou a estátua. Onde que eu vi a estátua? acho que não é aqui. Mas, muito bem, ó. Aqui é o local que a gente pôde acompanhar, né? Pelo desenho da criança. Ó, essa praça aqui, bem aqui onde que as pessoas estão foi representado ali no círculo, né? aquela rotatória que tem ali foi representado aqui, ó. Então, a gente consegue ver. Tá certo? Ó, bem aqui desenhadinho no chão. Ela desenhou bem, não desenhou? Aí, agora, a prof quer ver se a prof consegue ver essa ponte. Antiga ponte giratória. Que ponte que é essa? Vamos pesquisar? ó, tem várias fotos aqui, gente, é muito legal ver isso aqui, tá? Dá pra ver muita coisa. Mas, agora, a prof quer ver que lugares lindos, né? Lá no Recife, lá no Recife, ó, a gente tá na ponte. Vocês estão vendo que ela desenhou duas pontes, ó? A gente tá em uma das pontes, não é legal? Ah, era isso mesmo que eu queria, ó, conseguir vir pra ponte. Uma das pontes tá aqui, a outra tá ali. Vamos ver aqui se a prof consegue mais. Vamos mais, né? Acho que a prof se perdeu aqui. muito bem. Agora, vamos colocar aqui Recife, opa, Recife, ponte giratória. Antiga ponte giratória. Essa aqui, ó, é a antiga ponte giratória. Vamos lá. Vamos lá, bonequinho, vamos pra ponte giratória. Ó, agora a gente foi pra outra ponte. Estão vendo? Ó, lá, do outro lado, a outra. Que legal, né? vocês acham que essa prima desenhou bem? Eu achei que ela desenhou super bem. Então, ó, ela desenhou desde onde ela conseguia ver casas, prédios, ela desenhou, ela desenhou as ruas muito bem, né? Achei super legal. Agora, vamos voltar lá pro nosso livro. Cadê o nosso livro? Tá aqui. Então, aqui, agora é a sua vez. Escolha um lugar que você goste em seu município. Em uma folha de papel à parte, desenhe este lugar. Resposta pessoal. Claro, cada um vai fazer o seu, né, gente? Então, aqui na página 13, tá falando assim, escreva a data, faça a leitura, observe as imagens e leia a legenda. A questão no final da página deve ser realizada em uma folha, preferencialmente sulfite branca, e ao concluir, escreva a data, colar no caderno de geografia, fotografar e enviar para a professora. Então, pense no lugar que você gosta no município, de preferência que você pode ir lá e olhar para aquele lugar, poder desenhar, pintar com muito capricho e aí você vai colocar a data e fotografar. A prof está recolhendo essas atividades que vocês mandam e a prof vai fazer um livro virtual com essa atividade aqui também. Então, vocês mandem uma fotografia bem boa, com bastante luz, que não tenha sombra, que o desenho fique bem, capricha na fotografia, segura direitinho a fotografia, desculpa, a folha, tira bem a fotografia e manda junto com as outras atividades que a prof vai fazer um livro virtual dos lugares do município que a gente mais gosta, tá? Então, é isso, nossas atividades são essas para essa semana. Não esqueçam de enviar para a professora Michelle, que eu estou esperando as atividades de vocês, tá? Um beijão, fiquem bem e semana que vem vocês terão um novo projeto integrado com outras atividades bem interessantes e eu espero que vocês gostem porque a prof faz com bastante carinho essas aulas para vocês, tá? Um beijão e fiquem bem, se cuidem. e aí Obrigado.